A tatuagem é uma prática milenar que foi ganhando adeptos com o passar do tempo. Os primeiros tatuados nos remetem a tribos primitivas e depois a marinheiros. Presidiários, marujos e membros de grupos socialmente marginalizados ajudaram a estigmatizar a tatuagem. Mas hoje, a tatuagem ou tatu, como passou a ser chamada, tornou-se popular e enfeita corpos de pessoas de diversas culturas e profissões. E agora é lei, é proibido discriminar tatuados, seja em concursos públicos e principalmente no exercício do serviço público. A Lei nº 10.611 de 2016 é de autoria do deputado Gilcinho Lopes. Bom, em primeiro lugar, eu fui professor da Academia da Polícia Militar em 1996, em Aracruz. E lá, os jovens, quando tinham tatuagem, já eram dispensados ao se apresentarem para o primeiro dia de aula. E, posteriormente a isso, jovens que iam ingressar no exército, que tinham tatuagem, eles também não podiam ingressar no exército. E com uma carreira brilhante, com vontade de servir à pátria e deixavam de ser encaixados no processo e saiam para o excesso de contingente, porque tinham tatuagem. Nós temos magistrados, nós temos promotores, nós temos delegados de polícia, defensores públicos, desembargadores, ministros que têm tatuagem. E, recentemente, o Congresso Nacional baixou uma resolução e o Ministério da Defesa também reconheceu que as pessoas com tatuagem podem servir ao exército normalmente. A nova lei teve apoio nas ruas. Alguns que ainda tinham receio de se tatuar ficaram felizes com a novidade. Que legal que estão tentando melhorar isso daí, né? Porque eu acho que hoje tatuagem, se você for brecar as pessoas que têm tatuagem, vai ficar muita gente de fora aí do campo de trabalho. Então, tomara que dê certo essa nova lei aí, que todos têm oportunidade. Eu acho que a personalidade da pessoa, uma tatuagem, não vai definir o que ela é dentro de um júri. Eu acho que isso vai ser ótimo para todo mundo, do ramo do direito, principalmente, né? Mas eu acho que, acho muito bom. Eu acho viável isso aí, vai abrir um leque, né? Vai liberar. Muitas pessoas querem participar e, às vezes, se encontra-se numa posição de estar sendo discriminada. São novos tempos e as pessoas têm o direito de fazer o que elas acreditam ser o melhor para elas. O ato de tatuar o corpo virou uma forma de se comunicar com o mundo. O tatuador Cadu Tatu chamou a atenção para o avanço que a lei representa. Não influencia na capacidade de nenhum profissional um desenho. Se você pegar uma figurinha de chiclete, colocar no seu braço e ficar com ela uma semana, você não vai mudar uma semana porque ela está ali na sua pele. Então, eu acho uma conquista gigante, gigante mesmo, a nível social, assim, das pessoas, no geral, enxergarem que não tem nada a ver. É só uma opção, como uma camisa colorida ou uma camiseta preta. Não influencia nada no seu psicológico, no seu dia a dia.